Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de formação pedagógica. Hoje a gente recebe conosco o palestrante Camil Giglio, que vai conversar com a gente sobre metodologias ativas. Eu vou passar a palavra diretamente para ti, Camil, para que a gente possa trocar experiências, ressignificar nossos saberes e ouvir tudo aquilo que você vai compartilhar conosco. Seja bem-vindo, Camil. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos, a todas. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre metodologias ativas, um tema que está em evidência, não só agora devido à pandemia, mas há alguns anos esse é um tema que vem sendo estudado em todo o mundo, né? Existem vários movimentos dentro da educação e esse é um deles que busca justamente promover a maior autonomia, né? O maior protagonismo do estudante. Solicitando, então, que eles também tenham uma consciência maior sobre a responsabilidade que envolve esse processo de ensino e aprendizagem, né? Que nos toca o ensino e a eles a aprendizagem. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para iniciar essa fala de hoje, tá certo? E me avisem, por favor, quando vocês estiverem visualizando a minha tela. Opa! Já conseguem visualizar a minha tela? Tá? Pessoal? Estou sem feedback, eu não sei se está tudo certo. Olá, pessoal. Deixa eu sair do modo de apresentação. Ok, acredito que sim, né? Vou apresentar aqui, então. Bom, pessoal, vou conversar com vocês, então. Eu sou o Camil, né? Antes de iniciar essa manhã. Eu sou assessor das editoras Ática, Saraiva e Cipione. Atuo exclusivamente na rede pública, né? Nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Hoje vamos falar sobre metodologias ativas. E como há uma diversidade de metodologias, eu vou focar especificamente em uma abordagem metodológica que se chama ensino híbrido. Justamente por todas essas mudanças que têm ocorrido devido à pandemia. Mas a gente poderia falar aqui sobre algumas metodologias como ativas, conhecidas, como o Design Thinking. Que é uma metodologia que vem da área do design, que pensa no usuário. Ou seja, nós pensaríamos... Esse processo pode ser adaptado a qualquer área, né? E a gente pensaria, então, no estudante. Ou seja, colocaria o estudante no centro do processo de ensino e aprendizagem. Essa é uma característica que todas as metodologias ativas trazem. De colocar o foco na aprendizagem, não no ensino. Do professor atuar como um mediador, como um facilitador desse processo. E estimular que o estudante seja o protagonista, né? Que ele faça com as próprias mãos, construa o conhecimento ao invés de receber fórmulas prontas. Tá certo? Então, essa é uma das premissas do trabalho com metodologias ativas. Então, a gente vai fazer um panorama aqui sobre esse momento pelo qual a gente está passando, tá? Essa mudança. E depois vamos apresentar alguns exemplos de aplicação, tá? Vou falar sobre o conceito de ensino híbrido e mostrar ferramentas que podem ser utilizadas nessa metodologia. E vou fechar com uma proposta, né? De um planejamento aplicado para que vocês tenham, de maneira palpável, um passo a passo, digamos assim, né? De como fazer esse planejamento. Bom, então vamos lá, pessoal. Eu gostaria de iniciar aqui com uma frase do Jean Piaget, né? Que diz o seguinte. O objetivo principal da educação nas escolas deveria ser a formação de homens e mulheres que são capazes de fazer coisas novas. E não simplesmente de repetir o que outras gerações fizeram. Homens e mulheres que são criativos, inventivos, e descobridores que podem ser críticos, verificar e não aceitar tudo o que lhes é oferecido. Ou seja, estamos falando aqui de uma proposta onde a educação faça com que as pessoas pensem por si próprias, né? De pessoas que tenham iniciativa, que sejam pró-ativas, que sejam criativas, né? Muitas vezes nos deparamos em sala de aula com um modelo que acaba influenciando um comportamento muito passivo. Professor, é para copiar? Professor, cai na prova? A gente escuta isso o tempo todo. E muitas vezes a gente acaba com boa intenção fazendo com que isso seja uma cultura de aprendizagem dentro da escola. E a gente precisa, então, incentivar que os estudantes sejam mais críticos, reflitam sobre o que está sendo estudado. Por exemplo, ao falar que não gosta de matemática, ou que matemática é chato, Por que os alunos falam isso? Será que eles conseguem visualizar a aplicabilidade da matemática no dia a dia deles? Que quando eles estão caminhando, eles estão usando matemática? Que quando ele olha para um objeto que está mais distante, ele está fazendo uso da matemática? Ou que a eletricidade que chega na casa dele tem matemática aplicada? Então, tudo no mundo tem matemática. Assim como tudo no mundo tem biologia, assim como tudo no mundo tem linguagens, né? O conhecimento, ele está presente no mundo. Nós acabamos segmentando esse conhecimento para facilitar a compreensão. Contudo, há um movimento internacional, e isso foi reforçado pela homologação da BNCC aqui no Brasil, de interdisciplinaridade, de fomento à interdisciplinaridade. Ou seja, mostrar que os conhecimentos, as áreas de conhecimento são interdependentes, que uma coisa não funciona como outra, sem outra. É como no Enem. Não há uma questão específica de língua portuguesa. É uma questão que envolve áreas de conhecimento. Então, quando a gente vai construir uma ponte, né? Será que a gente vai aplicar só matemática e física? A gente vai ver que não, que outras áreas de conhecimento são necessárias. Mas vamos, então, falar sobre os motivos que nos levam a pensar em transformar a escola. Por que a gente precisa atualizá-la? O mundo está passando por uma grande revolução, né? A revolução digital. Mudou a maneira como a gente sociabiliza, como a gente consome entretenimento, como a gente, enfim, estuda, né? A gente percebe que hoje é possível aprender em qualquer lugar. Quem nunca aqui assistiu um vídeo no YouTube, né? Para descobrir como se faz aquela receita, para consertar a descarga, para aprender sobre um tema específico que está sendo estudado, né? Então, a internet, ela permite que nós tenhamos acesso a uma vasta imensidão de informações, né? Ao contrário da época onde a gente estudou. Muitas vezes a gente tinha ali a enciclopédia Barça, né? Como a única fonte de informação a ser consultada. Hoje a gente clica e acessa o Google e consegue ter resposta praticamente para tudo, né? Claro que existe aí respostas que são informações confiáveis e as informações falsas, as fake news. Nosso papel como professor vai ser também justamente conduzir os estudantes por caminhos mais seguros. Um outro motivo que nos leva a pensar na necessidade de atualização da escola seria aproximar o conteúdo da realidade. É o que eu estava comentando agora há pouco sobre essa questão da interdisciplinaridade. Quando a gente fala, por exemplo, se o jovem diz que não gosta de determinada área de conhecimento, por quê? O que leva ele a pensar sobre isso? Será que ele consegue visualizar a aplicabilidade daquilo ali no dia a dia dele? Eu dei o exemplo da ponte. É um bom exemplo. Para construir uma ponte, a gente precisa utilizar conhecimentos matemáticos, conhecimentos da física também, né? Áreas de exatas. Mas não se constrói uma ponte se nós não temos conhecimento de geografia. Ou seja, a ponte, ela vai ser no rio, no mar, no lago? Qual é a profundidade? Qual é o tipo de solo? Precisa fazer um reforço na cabeceira? Tudo isso vai influenciar na construção da ponte. Aspectos da química, né? No frio se contrai, no calor se dilata. E aí já vem a biologia, o material que vai ser utilizado, né? É um material oxidável, já juntando com a química, né? Ou é um material mais facilmente degradável? Então é madeira, é ferro, é alumínio, né? Enfim. Qual o tipo de sustentação que vai ser feito? Tudo isso vai ser... Vai contribuir para a construção da ponte, né? Tem aspectos históricos, sociológicos, filosóficos. Por que o ser humano constrói ponte? Quais são as principais pontes do mundo? Qual é a função social de uma ponte, né? Tem questões de linguagens, as EPIs, né? As regras de segurança. A ponte é construída por seres humanos que se comunicam. Aí tem comunicação não verbal, comunicação... A linguagem que é utilizada, né? Tem que ser uma linguagem acessível, direcionada para o público que vai estar trabalhando na ponte. Enfim, percebam vocês. Eu poderia falar aqui sobre dinossauro, poderia falar aqui sobre cozinhar, né? Mas eu usei um exemplo da ponte. Se nós olharmos bem, qualquer tema, qualquer conteúdo, pode ser um pano de fundo para se trabalhar a área de conhecimento específica. E mostrar a aplicabilidade desse conhecimento na prática faz com que nós tenhamos uma aprendizagem mais significativa. Então, por exemplo, o logaritmo, né? Que é um tema que causa muita confusão, assim, entre os jovens. E durante a nossa educação básica, a gente faz muito uma pergunta, né? Por que eu estou estudando isso? Onde é que eu vou usar isso na minha vida? Essa pergunta, ela tem que sumir da escola. A gente precisa mostrar que, por exemplo, logaritmo é a base da linguagem de programação. Se ele gosta de celular, se ele gosta de jogar no computador, no videogame, enfim, assistir YouTube, tem logaritmo ali aplicado, né? O conceito está ali. Então, a gente consegue, olha, então, né? Mostrar para eles que aquele conhecimento tem uma aplicabilidade. Ele é útil, ele é aplicado no dia a dia. Tá certo? Um outro motivo que nos leva a pensar na atualização da escola seria explorar a questão dos sentidos. Nós somos seres humanos, somos seres simbólicos. Desde os tempos mais primórdios, nós buscamos explicitar a informação de diferentes formas. Então, lá no tempo das cavernas, nós desenhávamos nas cavernas mostrando a rotina, né? Ou como era o processo de cuidado com a agricultura, com o rebanho, de caça, de coleta, justamente para passar aquelas informações para as próximas gerações. E a gente sempre teve um fascínio por questões estéticas, né? Cinema, todo mundo... A imagem nos causa muita atração, né? Isso é comprovado cientificamente. Há uma espécie de hipnose quando a gente está olhando um vídeo. Porque são feixes de luz que ficam piscando. Nosso olho não percebe. Isso fica um pouco mais perceptível quando a gente está à noite em casa e a televisão está ligada. E ela fica, né, dando... Aumentando e diminuindo a luminosidade. O fato é que, por exemplo, você pega uma criança pequena, coloca um celular na mão dela, bota ali mundo bita, galinha pintadinha, a criança fica hipnotizada, né? Sons, cores e imagens, elas causam fascínio na gente e a imagem do vídeo causa uma certa hipnose. Porque os quadros ficam piscando. Claro que isso retém a nossa atenção por algum tempo. Vai variar de pessoa para pessoa. Mas o fato é que chama a atenção e isso pode ser utilizado a favor da educação. A gente deve também buscar estimular o protagonismo e a autonomia dos estudantes. A frase que eu trouxe do Piaget ali no início deixa bem claro isso, né? Não só o Piaget pensava dessa forma. Vários outros autores clássicos da educação. O Vallon, o Vygotsky, Paulo Freire, Montessori, né? Enfim, vários autores aí que defendem esse estímulo ao protagonismo e a uma maior autonomia do estudante. E, por fim, também seria preciso pensar em diferentes maneiras de engajar os estudantes. Muitas vezes, como professores, nós lançamos mão somente de um ou dois métodos de aula e acabamos não utilizando a diversidade que existe de abordagens que podem ser utilizadas. E aí entra também essa questão das metodologias ativas, né? A gente tem aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem por pares, design thinking, tem a sala de aula invertida, estação por rotações. A gente vai ver que existe uma grande gama de opções que podem ser utilizadas em momentos diferentes. Então, não é simplesmente utilizar somente um método. Porque, como professores, nós sabemos que tem turmas que vão muito bem, elas acabam se adequando ao nosso estilo de ensino, né? E tem turmas que são terror, né? Que nada flui. E, muitas vezes, isso acontece por questões de abordagem. Não sei se vocês se lembram, eu sou de 82 e na sessão da tarde passavam muitos filmes que falavam de uma escola que era problemática, aí chega lá um professor, um diretor, e aí ele muda a escola. Ele muda por quê? Ele muda a abordagem, né? Ele busca identificar o problema e trabalhar com o conhecimento prévio dos estudantes. Estimula o protagonismo, a autonomia. Então, esses filmes são um bom exemplo que mostram como uma abordagem diferenciada pode surtir efeitos desejados, tá certo? Então, quando a gente fala de inovação e de necessidade de atualização da escola, a gente não está falando aqui de uma questão tecnológica, não. Muito pelo contrário. Inovação não é somente tecnologia. Tecnologia ajuda bastante, mas não é o mais importante, porque nós estamos lidando com os seres humanos. Então, a inovação tem um apelo muito forte à questão cultural, à questão social, comportamental, né? Então, a gente precisa transformar a escola em algo que faça sentido para o professor, o professor se sinta útil e parte de um processo realmente muito importante para a sociedade. E o aluno também entenda por que ele está ali na escola, para que ele está aprendendo aquilo, onde é que ele aplica aquele conhecimento que ele está estudando, tá certo? E um resumo desse quadro aqui que fala sobre a necessidade de mudança pode ser consultado num documento organizado pelo Jacques Delors para a Unesco no final da década de 90, onde ele mostra lá, ele acabou citando ali os quatro aprenderes que ficaram famosos, né? Aprender a aprender, aprender a ser, aprender a conviver e aprender a fazer. Mas o documento é um calhamaço e fala muito sobre isso que eu trouxe aqui, das diretrizes para a educação do século XXI, tá certo? E a gente percebe que há um movimento de internacionalização dos currículos no mundo todo. E o Brasil não está fora desse movimento, tá? E o que a gente percebe? Que nós estamos num mundo que está em transição. A gente está num momento que a gente está no olho do furacão. A gente está em plena revolução digital. A internet surgiu e acabou mudando muito, né? O mundo e a concepção de várias coisas que nós tínhamos. Então, telefone, por exemplo, né, gente? Telefone era uma coisa que era difícil acesso, né? Era uma linha, tinha os ramais, tinha os orelhões na rua, né? As fichas, depois vieram os cartões. Vocês lembram bem disso, né? E era muito caro se ter um telefone. Hoje em dia, nós todos aqui presentes, muito provavelmente, temos um celular, né? O celular foi inventado em 2007. O smartphone, não o celular. O smartphone foi inventado em 2007. A gente está em 2021, 14 anos depois, e já temos aí uma dependência grande desse aparelho, né? Ali tem a nossa agenda, ali tem a nossa... O relógio despertador, né? Tem a nossa câmera, tem nossas opções de entretenimento, tem uma ferramenta de comunicação que todo mundo usa, que é o WhatsApp, e assim vai. Então, mudou muito a maneira como a gente acaba socializando também, né? E isso bota em xeque, focando aqui na educação, um modelo, um paradigma, né? Um modelo de pensamento. Nós fomos educados a pensar de maneira linear. Ou seja, o processo tem começo, meio e fim. Determinados. Então, primeiro eu faço o A, depois eu faço o B, depois eu faço o C. Certo? Isso é um modelo que nós fomos educados a pensar, porque o mundo era bastante linear. E nós, se nós olharmos a internet, nós vamos ver que a internet, ela acaba influenciando nessa maneira de pensar. na internet, a gente começa navegando no ponto A, que pode ser um site lá, né? Depois, lá naquele site, a gente tem vários links. E eu acho interessante o link que me leva para um vídeo. Aí eu vou para o ponto B. Certo? Do ponto B, lá no vídeo, tem uma descrição, e tem alguns links, e lá tem várias opções. Aí eu vou para o ponto E, que é uma outra página. Nessa página, eu vou para outro texto, que seria, sei lá, o ponto D, e depois eu volto para o ponto A. Então, percebam, na internet, a gente não tem uma linearidade. Nós vamos, é um processo muito mais flexível. Nós vamos determinando os caminhos onde vamos adquirir a informação, né? Os dados. E a informação é a base para a construção do conhecimento. Então, isso tem influenciado a maneira como as pessoas pensam. Traduzindo isso para a escola, pessoal, eu trago aqui dois modelos, né? Que nós utilizamos em sala de aula. E não há nada de errado com o modelo de pensamento linear. Por favor, não me entendam mal, tá? Ele funciona, é excelente, porém, não é a única opção que temos. Podemos lançar mão de outras opções. Essa aqui é a ideia de diversificação. No modelo de pensamento linear, nós começamos trabalhando com conceito. Vamos pegar aqui interpretação de texto, ok? Eu trago um texto, o estudante precisa interpretar, compreender e depois realizar uma atividade. Tá certo? Não há nada de errado com isso, funciona, perfeito. Agora, na proposta de modelo de pensamento orgânico, que está mais associada a essa revolução pela qual a gente está passando no mundo, que tem a base digital, nós, ao invés de começarmos trabalhando com conceito, nós provocamos os estudantes com um desafio, com uma experiência, onde eles percebam que aquilo ali faz parte do dia a dia dele. Então, ao falar de trabalhar com texto, vamos supor, eu poderia trabalhar com gênero textual específico, né? Ou poderia, por exemplo, falar sobre, não sei, sinapses. Ao invés de trabalhar o conceito, depois fazer a interpretação, compreensão e partir para uma atividade, vamos partir de uma ação, um desafio. Eu vou falar sobre estímulo-resposta, para mostrar como a sinapse funciona. Então, eu proponho uma experiência para eles, onde eles façam essa experiência prática e durante esse processo eu vou conduzindo a reflexão e a compreensão deles, fazendo perguntas, né? Olha, o que acontece se você leva um choque, né? Não sei, eu estou dando um exemplo aqui, eu não sou da área de biologia, mas me vem a cabeça a sinapse e a questão da eletricidade, né? Das conexões. Então, a condução ali dentro das células. Enfim, a gente vai conduzindo esse processo com perguntas que levam os estudantes a refletirem, a compreenderem e após isso nós fazemos a conceitualização, certo? Ah, então, sinapse é isso, 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 isso. Após essa conceitualização, nós partimos para a atividade, tá? Uma nova ação para que os estudantes fechem esse ciclo de construção do conhecimento. Ou seja, muda um pouco a lógica, né? A abordagem e essa abordagem permite com que haja um maior engajamento dos estudantes justamente porque nós iniciamos com um processo onde eles conseguem visualizar a aplicação daquele conceito no dia a dia dele, tá certo? Eu poderia falar sobre questões que envolvem, por exemplo, a educação física e como isso aqui está relacionado à questão da sinapse, tá certo? Então, nós temos novos parâmetros para a educação. Trazendo esse panorama, a gente percebe que o mundo está mudando muito rapidamente e a educação não fica de fora, faz parte do mundo, né? A gente tem um mundo aí com diversas inovações tecnológicas que têm afetado a nossa vida social e profissional, e na educação especificamente nós temos também a imersão das metodologias ativas, esse debate da necessidade de tornar os estudantes mais autônomos, mais protagonistas dentro desse processo. E para que isso aconteça, nós percebemos e ficou bastante evidente com a pandemia que nós temos espaços de aprendizagem. A escola não é o único espaço. nós temos espaços sociais, saídas de campo que podem ser realizadas, nós podemos mostrar na cidade a aplicabilidade daquele conceito que está sendo estudado e nós temos os espaços virtuais também, como esse que nós estamos utilizando hoje que permite que eu esteja aqui em Florianópolis, vocês aí em Santa Rosa e a gente esteja se comunicando em tempo real, né? E isso é permitido devido à tecnologia que está sendo utilizada, né? De informação e comunicação. E um outro aspecto bastante evidente desse contexto seria a aprendizagem por contexto. Ou seja, a tecnologia permite com que a gente mapeie os estilos de aprendizagem dos estudantes, mapeie as lacunas de aprendizagem sem ter tanto trabalho como se fosse se isso fosse feito manualmente. porque a tecnologia permite alguns processos sejam automatizados e isso facilita bastante a nossa vida como professor. E, novamente, essa aprendizagem por contexto vai relacionar conteúdo e a realidade, tá certo? E a gente pode perceber que esse modelo ele já é utilizado, já vem sendo trazido nos livros didáticos, como a Suzana Ribeiro de Paula acabou de comentar. Realmente, a gente percebe que isso já vem dentro do, é a proposta que já vem dentro dos livros didáticos, né? Bom, sigamos aqui em frente. Eu gostaria de iniciar, então, aqui, um processo de reflexão. Vamos falar sobre o ensino híbrido, sobre os modelos que compõem. O ensino híbrido é uma metodologia que está dividida em quatro modelos. Um desses modelos é subdividida em outros quatro. Então, é uma abordagem bastante ampla e eu gostaria que vocês entrassem nesse endereço que está na tela aqui, www.mente.com e utilizassem esse código aqui, 9120290, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão acessar o www.mente.com, deixa eu acessar aqui o navegador, vamos lá, então, www.mente.com, mente com i, tá? Mentir sem r. Então, vamos lá, www.mente.com, vai ter aqui um quadrinho com o número 12345678, podem ignorar esses números e aí vocês vão incluir o número que eu comentei, que é o 91120290, tá certo? 91120290, e aí vocês devem clicar no botão azul e aí vai abrir aqui essa opção para vocês. Uma pergunta, o que é ensino híbrido e três caixinhas para vocês fazerem uma síntese, né? Num conceito. O que é ensino híbrido na opinião de vocês? Posso dizer que seja relativo à interdisciplinaridade, por exemplo. Posso também dizer que é um desafio, tá? Ou eu posso colocar também assim, ó, não sei, sem problema algum. Vocês podem utilizar uma, duas ou três caixinhas, fica a critério de vocês. Não aparece o nome, não tenham vergonha, tá certo? Cliquem nesse botão aqui, Submit, Submit, e aí vai aparecer as contribuições de vocês e a gente vai perceber que esse conceito de ensino híbrido já faz parte do nosso dia a dia. A pandemia ajudou bastante, tá? Mas a ideia aqui é justamente desmistificar um pouco essa questão conceitual do que seria um ensino híbrido. E aí a gente já tem aí as primeiras contribuições, desafio, quanto maior a palavra, mais vezes ela está sendo citada. com certeza temos um grande desafio aí, assim como foi 2020, 2021 ainda é um desafio maior, porque a gente tem a questão do contínuo curricular e temos que focar nessas habilidades essenciais, né, que devem ser trabalhadas esse ano para, não diria recuperar, mas complementar as lacunas de aprendizagem do ano passado. A gente tem aí também inovações, é uma proposta que busca gerar, sim, inovações para a escola, abordagens diferentes para se ter resultados diferentes, então muito se fala sobre a qualidade da educação no país, muitas pessoas reclamam, e para que isso seja mudado é preciso ter uma abordagem diferente, né, é preciso inovar, a gente precisa também se atualizar, buscando conceitos que estão sendo revistos, né, o conceito de metodologias ativas, se vocês pegarem os clássicos da educação, todos os autores falam sobre essa questão da autonomia, do protagonismo, do processo de ser centrado no estudante, tá, então não é algo tão novo assim, né, muito pelo contrário, ela está se baseando em diversos estudos que vêm sendo realizados ao longo do tempo. Um colega colocou ali a necessidade, há uma necessidade sim de atualização da escola, né, justamente para evitar o grande número de evasão que nós temos no país, né, a gente tem um número muito alto no quinto ano e no nono e no primeiro ano do médio, né, e a gente precisa buscar abordagens que façam com que a escola seja mais interessante, mas interessante não de legal, gente, interessante no sentido de, olha, isso aqui é útil para mim na minha vida, né, eu estou aprendendo isso porque ao levantar o meu corpo está fazendo sinapses, né, o processo químico que acontece, a questão biológica, né, a questão matemática, tudo está presente no mundo, né, então é preciso que a gente mostre como esse conhecimento que vem sendo construído ao longo dos séculos tem aplicabilidade, tem a questão aqui, ó, de atualizar atualmente, é um desafio, é uma necessidade, é presencial e virtual, muito bem colocado, é um ensino híbrido, ele mistura, né, a questão da, do presencial com o online e a gente pode utilizar esses recursos a nosso favor, então, a tecnologia digital a gente sabe que ela não está disponível para todos os estudantes, né, a gente tem aí um país com, enfim, uma grande diferença social e, mas para os alunos que possuem acesso nós podemos promover essa abordagem e como a pandemia nos mostrou, nós temos que buscar soluções diferentes para contextos diferentes, então, a gente vai resolvendo um problema de cada vez, né, existe inclusive uma proposta em tramitação de tornar a internet livre, gratuita, assim como é a televisão, né, aqui no Brasil a televisão é gratuita, é aberta e gratuita, né, em outros países ela é aberta, mas é paga e em outros não é nem aberta, né, só tem televisão quem paga, e há uma proposta justamente de tornar a internet aberta e gratuita no país, espero que essa proposta vá para frente e que nós consigamos ter acesso aberto, que isso vai ser um grande ganho para nós da educação, né, possuímos acesso à internet gratuitamente. Enfim, diferentes conceitos, novas mudanças, atualidade, aulas online, presencial virtual, como já havia comentado, novas metodologias, nova forma de ensino, é isso mesmo. E o que ficou mais evidente aqui seria a questão da inovação, do desafio, que é um grande desafio, da aprendizagem e da interdisciplinaridade. Bom, gostaria de agradecer a participação de vocês aí, dos colegas, professores. então a gente percebe que o ensino híbrido envolve muitos aspectos relacionados a essa mudança que estamos vivendo, né, e que tem muito a ver também com essa questão da pandemia. Então, ao falar de metodologias ativas, nós temos uma caixa de ferramenta à nossa disposição, tá, uma caixa de ferramenta onde as metodologias, cada uma delas, é uma ferramenta específica. Então, por exemplo, para colocar um prego na parede, eu posso utilizar uma chave de fenda? Sim. Mas será que é o material mais adequado? O recurso mais adequado? Não, né? Para colocar um prego na parede, eu uso um martelo. É mais rápido, é mais preciso, é mais eficiente. Mas é possível, sim, colocar um prego com uma chave de fenda. Mas esse processo, ele pode ser doloroso porque você pode machucar a sua mão, o prego pode não ficar muito bem fixado, né, vai ser mais demorado, né? Então, percebam vocês, na escola, a gente tem estudantes que são pregos, que são parafusos, que são porcas, e nós temos uma caixa de ferramenta à nossa disposição que são as metodologias. Nós precisamos identificar quais são os estilos de aprendizagem desses estudantes. Seria interessante, inclusive, identificar qual é o nosso estilo de aprendizagem predominante. A gente aprende por várias vias, mas algumas são mais eficientes que outras para determinadas pessoas. Eu, por exemplo, ao escutar uma pessoa falando, eu tenho que anotar. É uma necessidade. Se eu não anotar, pum, esquece. Eu não lembro de nada do que foi dito. Então, anotação, para mim, é um método que funciona bem. Se eu quero colocar um parafuso na parede, eu posso usar um martelo. Sim, mas eu posso espanar esse parafuso. Muitas vezes, na escola, a gente acaba fazendo isso. A gente tem a boa intenção. Ninguém faz isso com má intencionalidade, acredito eu. Mas, a gente precisa identificar, então, qual é a ferramenta que nós devemos utilizar com cada turma. E a tecnologia permite que a gente faça isso de maneira automatizada. Eu vou mostrar aqui para vocês dois exemplos de questionários que identificam os estilos de aprendizagem. Está certo? Tem esse questionário aqui do David Cope, está certo? Que é uma das grandes referências sobre essa questão dos estilos de aprendizagem. É um questionário composto por 12 perguntas, 12 sentenças, onde você coloca um para o que você menos se identifica e quatro para o que você mais se identifica. E aí, ao final das 12 perguntas enunciadas, você tem um resultado com o seu estilo de aprendizagem predominante. Está certo? Tem quatro, ele divide em quatro estilos de aprendizagem e vai mostrar o que predomina no seu caso, de acordo com as suas respostas. Mas não tem só o David Cope, não. Também tem o questionário aqui do Rony Alonso. Esse aqui não é automatizado, né? Você precisa marcar X, é um documento PDF. nas sentenças aqui, são 80 sentenças, você vai marcando X com o que você mais se identifica. E aí, ao final, você vai fazer um somatório das questões e aí vai dar um resultado sobre o estilo de aprendizagem que predomina no seu caso. E aqui embaixo tem também, são quatro, um, meio que padronizado, isso, né? os teóricos que estudam os estilos de aprendizagem dividem sempre em quatro quadrantes, tá certo? Então, a gente vai perceber que esses estilos de aprendizagem são importantes, por quê? Camila, mas por que você está falando que é preciso identificar e tal? Por que, gente? A gente vai ter várias propostas de ensino de aprendizagem, do Rony Alonso, do Colby, do Felder, Solomon, do Butler, do VARC, e tem um texto aqui para, que é um estudo comparativo que vai ajudar a fazer um apanhado geral sobre essas teorias, mas por que que é importante isso? Porque para cada estilo de aprendizagem nós temos propostas que mais se adequam, estratégias metodológicas que mais se adequam a esse tipo de aprendizagem. Então, vamos supor que nós tenhamos na turma um estilo de aprendizagem de experiência concreta predominante, ou seja, essa turma ela aprende melhor quando tem experimentos, quando há simulações, quando um caso é estudado, quando a gente faz uma experiência real, uma saída de campo, quando é feita demonstrações, tá certo? Então, para falar sobre frações, eu tenho que demonstrar, eu posso pegar uma cartolina e recortar para mostrar as frações, eu posso pegar uma fruta, cortar ela em pedaços, fazer a questão da distribuição equitativa, para falar de biologia, do sistema respiratório, a gente pode fazer um experimento, segurar a respiração, falar sobre a questão da apneia, e fazer esses experimentos, essas simulações para que os estudantes aprendam na prática, que no caso dessa proposta que é a experiência concreta. tem outros estilos, aqui o Butler está em propostas, para cada quadrante vai ter lá uma proposta de estratégia metodológica indicada, então, por exemplo, aleatório e abstrato, trabalhar com quadrinhos, com música, com humor, fazer entrevistas, nesse estilo de aprendizagem predominante, as pessoas aprendem com mais facilidade quando são utilizados esses tipos de abordagens, tá certo? Então, percebam vocês que nós temos uma grande gama de abordagens à nossa disposição. Uma pausa para a água aqui. E essa gama de abordagens vai permitir que nós façamos atualizações importantes para o contexto de educação que vivemos. Se nós olharmos no passado, as pessoas aprendiam de maneira individualizada, tá? Eu queria ser carpinteiro, eu aprendia com carpinteiro, eu queria ser funileiro, eu aprendia com funileiro, tô falando isso, né, antes do século XVIII. E aí veio a Revolução Industrial, e a Revolução Industrial, com o surgimento das indústrias, houve a necessidade de qualificar a mão de obra para trabalhar nessas indústrias. Então, as escolas foram universalizadas, começou a se espalhar, construir escola para todo lado, justamente para formar mão de obra qualificada para trabalhar nessas indústrias, tá certo? E como é o trabalho na indústria? A gente tem aqui um exemplo na foto de uma linha de produção, onde as pessoas que estão ali trabalhando estão memorizando uma ação e repetindo ela insistentemente, certo? Então, a pessoa memoriza e repete, memoriza e repete, memoriza e repete. Essa é uma característica aqui da linha de produção. E as escolas, como foram concebidas? Vocês conseguem visualizar a linha de produção ali? Os estudantes estão enfileirados, um atrás do outro, né? E estão copiando o que está no quadro. Estão memorizando e repetindo, memorizando e repetindo, memorizando e repetindo. Aí percebam que eles usam um quadrinho, né? Um tablet, que não permitia, por exemplo, o registro. Próxima atividade, eles tinham que apagar e fazer a nova atividade. Depois não conseguiam consultar o que foi feito. O caderno é uma tecnologia fenomenal. Permite que a gente consulte o que foi escrito, né? O lápis, a caneta, tudo isso são tecnologias muito importantes para a educação. Tecnologias analógicas. E o mundo de hoje? O mundo de hoje, ele tem essa questão da personalização em evidência. A gente percebe que é tudo muito mais voltado para o indivíduo em si. Então, a gente percebe que o trabalho, as indústrias digitais, elas têm um conceito muito diferente das indústrias da Revolução Industrial. A gente percebe, então, essa aqui, na foto, é uma sala de reuniões do Google, que é um dos grandes expoentes aí da Revolução Digital. A gente vê um ambiente colorido, sem paredes, propício para que as pessoas conversem umas com as outras, interajam, né? E a gente percebe que o mundo tem se tornado muito complexo. O conhecimento, ele tem sido cada vez mais aprofundado. E novas áreas estão surgindo difusões, né? A gente tem aí, por exemplo, biotecnologia, que envolve a questão da ciência, da computação e da biologia, né? Temos nanotecnologia, temos questão de coleta de resíduos, Questão de reciclagem, energias limpas. A gente vai vendo que as áreas, elas estão se hibridizando, né? Há uma interdisciplinaridade bastante presente. Porque o mercado de trabalho tem exigido soluções criativas, né? E a gente vai ter soluções criativas quando a gente junta pessoas com diferentes visões. Se eu coloco um matemático e um biólogo para conversar, eles vão chegar num acordo sobre uma solução que atende tanto a questão biológica quanto a questão matemática, né? Agora, se eu coloco só o pessoal de matemática, é muito provável que a solução venha só com a visão matemática. Então, as indústrias estão percebendo isso, estão buscando essa diversidade, como as escolas estão se adequando a essas mudanças. Eu fiz questão de trazer aqui uma foto de uma escola pública aqui do Brasil, esse aqui é do estado de São Paulo, onde não há presença de tecnologia em sala de aula, tecnologia digital, mas tem tecnologia analógica ali, a gente tem o livro didático, tem o caderno, tem o WAPS. O fato que chama atenção aqui é que uma simples disposição diferente do ambiente permite que os alunos conversem mais, no caso, interajam, colaborem, sejam criativos com a proposta que está sendo trabalhada ali, a gente pode também incentivar o pensamento crítico, porque eles estão conversando entre eles e muitas vezes você fala, olha, eu não tinha pensado por esse viés, não tinha pensado por esse olhar aí. Então, as pessoas aprendem quando elas interagem, tá? E é preciso, em alguns momentos, incentivar isso em sala de aula, tá? Então, a gente percebe que há um foco muito grande nessa personalização das ações de ensino-aprendizagem, a gente percebe que a tecnologia pode facilitar a nossa vida, trazendo abordagens que permitem que nós, por exemplo, foquemos nas lacunas de aprendizagem, né? Trabalhar com as deficiências de aprendizagem apresentada pelos estudantes, de maneira que isso não gere mais trabalho para a gente também, professor. Então, o ensino híbrido é uma proposta que vai trabalhar essas questões. Isso está no DNA do ensino híbrido, que é uma metodologia ativa. Ele vai trabalhar com dois modelos, como diz o nome, é híbrido, o online e o presencial. Essa mistura foca no momento presencial para fazer com que os estudantes colaborem entre eles, interajam, colaborem e interajam com o professor também. O foco está no trabalho coletivo, colaborativo, na resolução de um problema, na aplicabilidade daquele conhecimento na prática. E a parte virtual, ela está mais focada no momento online na individualização mesmo, onde o estudante vai exercer autonomia, estimular o protagonismo. Ele vai ter que estudar por conta própria. E muitos podem estar pensando, isso não vai funcionar, funciona, gente. O pontapé tem que ser dado, funciona em outros lugares, faz parte do ser humano. A cultura de aprendizagem, ela precisa ser estimulada, e o processo, ele precisa ser iniciado em algum momento. Então, é possível sim criar uma cultura de aprendizagem em escolas, onde os estudantes tenham essa consciência, essa responsabilidade, e que tenham também essa autonomia de estudar sozinho no online. no sentido de que nós vamos passar determinadas diretrizes para que eles estudem e fazer o acompanhamento desse processo online, tá certo? Então, o ensino híbrido, ele tem várias definições. Eu utilizo aqui uma do Instituto Christensen, que é um instituto estadunidense, que fala sobre a questão da inovação, da necessidade. tem um livro traduzido para o português, se vocês colocarem Ensino Híbrido Instituto Christensen, vocês vão ter acesso a esse PDF, e ele faz uma divisão do Ensino Híbrido em quatro modelos. São quatro modelos onde um é muito semelhante às escolas tradicionais, ou seja, às escolas brasileiras, e outros três são propostas bem diferentes, distantes da nossa realidade. Então, vou fazer só uma passagem bem rápida sobre esses três modelos antes de aprofundar no modelo que está mais próximo da nossa realidade. O primeiro modelo seria o modelo Flex, que é um modelo muito flexível, onde o estudante define o que vai ser estudado, tá? Então, ele faz um roteiro determinado, previamente, entre ele e o professor, e os professores, falando assim, olha, essa semana ou esse mês eu vou estudar as habilidades, essas habilidades de matemática, essas habilidades de biologia, tá certo? É um roteiro individualizado, não tem divisão de ano, não tem primeiro, terceiro, quinto ano, não, é tudo misturado. É uma arquitetura muito flexível, bastante diferente do que nós estamos acostumados, é necessário uma cultura de aprendizagem bastante forte para que isso ocorra, e um exemplo desse modelo Flex é a Escola da Ponte, lá em Portugal, tá certo? O modelo Alacarte já é um modelo que é muito semelhante ao que nós temos nos polos de educação à distância aqui no Brasil. O estudante tem autonomia no seu estudo, ele faz um curso inteiro de maneira virtual, ele tem lá a presença do doutor online, mas ele tem também a opção de ir até o polo, tá? Ele pode assistir a aula de casa ou ir até o polo, então ele continua tendo esse vínculo, né, mais próximo aí com uma instituição. Já o modelo virtual aprimorado, como o próprio nome diz, é um modelo que o curso, o estudo ocorre basicamente online, né, e os encontros presenciais para acompanhamento são agendados previamente entre tutor e estudante, tá? Nele raramente os estudantes têm contato diário com os professores, tá? Então é um modelo, como o próprio nome diz, virtual e que está bastante distante da nossa realidade, tá certo? Já o modelo de rotação, de rotação, é um modelo que está subdividido em quatro outros modelos, né, e que é um modelo mais próximo da nossa realidade. Eu não vou me estender muito aqui e vou falar só sobre rotação por estações e sala de aula invertida, tá? Mostrando exemplo para vocês. Mas gostaria de destacar também o laboratório rotacional, que é um modelo onde a gente fica rotando entre ambientes. Então vamos supor, nós temos uma turma de 30 estudantes, nós dividimos essa turma em três grupos, 10 alunos em sala de aula, 10 alunos na biblioteca ou no laboratório de informática e 10 alunos em casa. Passado um dia ou uma semana, a gente promove a rotação. Os 10 que estão em sala de aula vão para a biblioteca, os 10 que estão na biblioteca vão para casa, os 10 que estão em casa vão para para a sala de aula. e a gente vai rotando. Em cada ambiente tem uma proposta de atividade diferente. Então eles vão passar por diferentes experiências relacionadas àquele tema que está sendo estudado. Tá certo? Vamos focar aqui então no exemplo de sala de aula invertida. Vamos começar por esse. É um bom exemplo para ser utilizado, é citado pelo Salmon Khan, que é um engenheiro, um matemático, que estava com o sobrinho com muitas dificuldades em matemática e ele resolveu ajudar. Ele começou a gravar a resolução de exercícios e depois ele ligava para o sobrinho, tirava dúvidas, conversava e tal. Isso deu muito certo. O sobrinho aprendeu e ele começou a compartilhar esses vídeos com os colegas. Isso ganhou uma grande proporção e foi criado então o Khan Academy. O Khan Academy é uma plataforma que oferece educação gratuita. O foco inicial era matemática, mas agora a gente tem ali ciência em português e matemática com todas as habilidades da BNCC já mapeadas com contextos, exercícios. Tá certo? Então a gente tem ali ciências, português e matemática do primeiro ao nono ano todas as habilidades identificadas, além de matemática avançada, questão de ciências humanas também, cursos para professores, tá? Nós podemos criar um perfil lá, isso vai nos ajudar bastante, por exemplo, com o contínuo curricular. Tá? A gente tem que focar nas habilidades essenciais, né? O que que realmente é importante ser trabalhado em 2020 e 2021. Então, uma vez que a gente faz um diagnóstico dessas habilidades, a gente consegue atribuir por turma essas habilidades. E como é que funciona essa plataforma? Eu trouxe aqui um exemplo de ciências do oitavo ano, cuja, o tema a ser estudado aqui é fontes e tipos de energia. O estudante precisa alcançar 2.200 pontos para concluir esse tema. E aí, ali tem o resumo das habilidades, ó. Fontes de energia renováveis e não renováveis, demanda energética, produzindo energia elétrica, tá certo? Ele vai ter acesso a textos, vídeos, exercícios. E lembra que eu falei da necessidade do conteúdo estar próximo da realidade do estudante? Então, ao falar de energia nuclear, por exemplo, que é um tema bastante complexo, o texto da plataforma do Khan Academy começa a abordagem falando de super-heróis que foram expostos à energia nuclear. Então, fala do Homem-Aranha, do Hulk, então eles conseguem fazer essa conexão, essa ponte entre o universo do jovem, ali, o oitavo ano, e o tema que está sendo estudado, tá? Mostrando a aplicabilidade desse conhecimento, porque é algo que faz parte do dia a dia deles, né? Aí tem os vídeos também, que são bastante elucidativos, né? Eu fiz questão de trazer aqui um sexto ano de matemática, que é a introdução a variáveis, é um tema que traz bastante confusão, né? que gera bastante desconforto, porque muitas vezes a gente não entende por que que se utiliza x, y, z, esquece de falar que isso é uma convenção social, poderia ser estrelinha, lua, sol, né? Emoticons, enfim, e que depois de, a gente usa nos anos iniciais o x para fazer o sinal de multiplicação e depois isso vira um ponto, porque o x passa a ser uma variável, né? Então, aqui vai explicar tudo isso de maneira bem fácil, né? uma linguagem bastante acessível, propícia para os jovens. Tem conteúdo de revisão, então, ao final de cada tema que está sendo estudado, é proposto uma sequência de atividades, se o aluno erra o exercício, já é apontado para ele o texto, o vídeo, o recurso que ele precisa aprofundar o estudo automaticamente, tá certo? E no final tem a sessão de testes, né? Onde o estudante vai fazer os exercícios para alcançar aquela pontuação exigida ali para finalizar o tema, tá certo? Isso tudo, gente, fica registrado na plataforma e nós, como professores, podemos organizar os estudantes em turmas ou por habilidades, tá certo? Então, vamos supor, a gente percebe que tem uma turma inteira que está com dificuldade de compreender o sistema digestivo. Então, eu posso pegar lá as habilidades que compõem o sistema digestivo e passar para a turma inteira. Outra turma tem pessoas com dificuldade somente em questões de geometria, tá? É o João, a Roberta e o Pedro que estão com dificuldades em geometria. Então, eu consigo atribuir atividades que trabalhem essas habilidades específicas só para esses três alunos. E a gente vai ter um painel onde a gente vai conseguir fazer o acompanhamento de todo o progresso dos estudantes. Então, quantas habilidades foram praticadas pelos estudantes, né? Quantas tentativas ele fez, quantas errou, quantas acertou, quantos segundos ou minutos de vídeo ele assistiu, quanto tempo ele passou realmente estudando e não só abriu e saiu, tá? A plataforma traz todas essas informações. E aí, por exemplo, o Pedro fala, ah, mas professor, não tá entendendo como é que eu calculo a base da pirâmide? Aí você vai lá na plataforma e vê que o Pedro não assistiu o vídeo. Você fala, pô, Pedro, olha, tem que assistir o vídeo, tem o texto que vai ajudar e tal. E muitas vezes você pode perceber que essa abordagem não é a mais adequada. E aí a gente precisa pensar numa alternativa para fazer com que o Pedro entenda a questão relacionada à geometria. Tá certo? Então, é uma plataforma que pode nos ajudar bastante nesse processo de contínuo curricular. Não só isso, né? Pode ser bastante útil para outras coisas também. Um outro exemplo que eu gostaria de trazer aqui é a questão da rotação por estações, que é uma abordagem que permite bastante flexibilidade, pois os estudantes interagem entre eles com diferentes abordagens. Então, a gente vai promover aqui uma gama bem grande de metodologias ativas. A gente apresenta, por exemplo, aprendizagem baseada em problemas ou aprendizagem baseada em projetos ou aprendizagem por pares. Tudo isso é possível somente com essa proposta de rotação por estações. E aqui, como a gente está num cenário pandêmico, a minha proposta é trabalhar com o WhatsApp. Tá? Então, ah, mas Camil, não são todos os meus alunos que têm acesso ao WhatsApp. Ok, tem outra alternativa que eu vou citar durante a fala aqui. A gente pode utilizar com os alunos que têm acesso ao WhatsApp, com os alunos que não têm acesso podemos trabalhar com cartas. É mais demorado, exige mais tempo ali para fazer a escrita, mas é uma proposta que é possível, tá, gente? Então, assim, alternativa sempre temos. Vamos focar, então, aqui na proposta em si. Eu vou trabalhar frações, né? Quarto, quinto ano. Vou trabalhar com o conceito de numerador, denominador, então vou explicar isso, propor uma, uma, uma dinâmica ali para eles, né? Um jogo onde eles consigam visualizar. Eu tenho uma pizza, eu vou dividir essa pizza em três, né? Quantos eu tenho? Três partes, eu pego uma, fica um terço e tal. Vou propor uma dinâmica onde eles consigam entender a questão de numerador, denominador, enfim, dessa distribuição, né? Nesse processo de divisão. E aí, eu vou dividir, feita essa explicação e tal, eu vou dividir a turma, isso pode ser um vídeo curto no YouTube para não gastar a memória do celular ou pode ser um áudio, né? Ou utilizar um próprio vídeo do YouTube Educação já produzido sobre isso, tá? E aí, eu vou fazer a divisão da turma. Vamos supor que a gente está com essa turma de 30 alunos ainda, eu vou dividir em cinco grupos ou cinco estações, tá? E cada grupo vai ter uma atividade diferente. Então, vamos lá. Eu vou fazer isso durante cinco dias. O grupo 1 vai trabalhar com um vídeo que explica frações e atividades impressas. O grupo 2 vai trabalhar com disco de frações, caixa de pizza, cartolina, então, material manipulativo e atividades impressas, tá? O grupo 3 vai trabalhar com um jogo chamado enigma das frações, onde um doente precisa ajudar a soltar os amigos que estão presos numa gaiola e ele precisa abrir um cadeado e para abrir esse cadeado ele vai utilizando fração o tempo todo e vou complementar com atividade impressa. No grupo 4 eu vou trabalhar com frutas, né? Cortadores, enfim, para trabalhar essa questão das frações e atividades impressas. E no grupo 5 eu vou trabalhar com o Khan Academy e também atividades impressas, tá? No caso dos alunos que não têm acesso a gente pode fazer só com atividades impressas, tá? Então, como é que vai funcionar? O grupo 1 na segunda-feira cada aluno trabalha dentro do seu grupo, então, é uma turma de 30 alunos, eu tenho lá o grupo 1 com 6 estudantes, o grupo 2 com 6 estudantes, o grupo 3 com 6 estudantes, tá certo? São 5 grupos aqui. Isso na segunda-feira cada um trabalhando dentro do seu grupo. Na terça-feira eu proponho que comece a rotação. Três integrantes do grupo 1 vão para o grupo 2. Três integrantes do grupo 2 vão para o grupo 3. E assim sucessivamente. Na quarta-feira, terceiro dia, os três integrantes do grupo 1 que estão no grupo 2 vão para o grupo 3. Os três do grupo 2 que estavam no grupo 3 vão para o grupo 4. E a gente vai rotando. na sexta-feira todo mundo vai ter passado por todos os grupos. E aí eles vão ter a possibilidade de interagir entre eles. E é uma lacuna muito grande que a pandemia tem deixado para a gente. Os nossos estudantes eles sentem falta desse convívio social. Principalmente os jovens. É uma idade onde o espelho, a referência está muito nas amizades. É preciso com que a gente promova esses momentos de interação e que faça isso permitindo com que eles pratiquem a autonomia, o protagonismo e muitas vezes eles vão conseguir explicar esse conceito para um colega de maneira muito mais fácil. Então, é a questão da abordagem. A gente propõe aqui cinco abordagens diferentes trabalhando o mesmo tema e possivelmente vamos ter uma aprendizagem bastante significativa com todos eles. Está certo? Então, seria essa a proposta. Como ferramentas de suporte para trabalhar isso eu trago aqui algumas opções. Eu vou compartilhar essa apresentação aqui com a secretaria então vocês vão ter acesso a esse link. Está certo? A gente pode utilizar o YouTube. Eu tenho certeza assim como vocês eu sofri muito durante a pandemia com isso. A memória do celular vai ficando cheia a gente precisa ficar limpando porque é vídeo é áudio é WhatsApp e a gente precisa ficar limpando o celular. Isso dá um trabalho. Então, uma solução para não ficar ocupando a memória do celular seria gravar um vídeo no YouTube. Mas aí você pode falar eu tenho vergonha de ficar aparecendo ali para todo mundo. Calma. Tem uma solução. É só colocar a opção ali restrito. Em vez de ser um vídeo público você bota restrito que é só as pessoas que têm o link que conseguem assistir ou acessar esse vídeo. Está certo? E aí vocês podem fazer vídeos curtos seguindo a lógica da internet. São vídeos curtos. É melhor fazer um vídeo de três dez vídeos de três minutos do que um único vídeo de trinta. Porque a gente dividindo isso em pedaços traz a sensação de que é mais rápido. E hoje há uma ansiedade muito grande por parte dos jovens com relação à extensão o tempo que ele vai gastar naquilo ali. Então é indicado que esses vídeos sejam mais curtos. A gente pode utilizar também vídeos do YouTube Educação que tem vídeos sobre tudo que vocês possam imaginar. A gente tem de biologia de matemática com uma linguagem bastante acessível com experiências bem interessantes. Então muitas vezes a gente não precisa reinventar a roda. A gente pode utilizar um recurso já criado. Esses vídeos especificamente eles passam por uma curadoria. Só são divulgados os vídeos que são aprovados e essa curadoria é feita pela Fundação Lema. Então é um recurso também que pode ser bastante útil. A gente pode utilizar o áudio e solicitar que os estudantes complementem esse áudio. A gente pode então propor uma dinâmica bem diferente. Ao falar por exemplo podemos propor que seja criado uma letra de música com o estilo musical que eles mais gostam dividir isso em grupo e fazer uma letra que trabalhe conceitos que são vistos ali no tema ou estava falando de sinapse. Vamos falar então sobre os principais aspectos que envolvem a sinapse. Isso pode ser feito em forma de música ou pode ser feito uma animação um infográfico. A gente pode utilizar a criatividade dos estudantes também para criar abordagens diferentes. O áudio é um recurso que pode ser bastante interessante. Os textos sejam os textos do livro didático que estão disponíveis na internet tem propostas de trabalho em grupo elaboração no Google documentos apresentações enfim podemos utilizar as redes sociais com o pessoal dos anos finais por exemplo é uma sociedade que gosta muito de se expor a gente bota foto sobre tudo cria vídeo sobre tudo então a gente pode utilizar esse recurso essa cultura de exposição a favor da educação a gente por exemplo pode trabalhar questões de biologia de matemática e propor que seja feita uma receita grave você cozinhando a sua receita preferida então a gente está trabalhando ali com aspectos da biologia e da matemática porque numa receita a gente tem as medidas vai trabalhar grandezas e medidas ali né a gente tem porcentagem né na questão da biologia os alimentos em si ou a questão de calorias né a questão da digestão desse alimento enfim percebam vocês que é possível trabalhar os conceitos estimulando que eles façam uma experiência que seja atrativa pra eles então pô sei lá eu gosto de brigadeiro né vamos gravar eu fazendo o meu minha receita de brigadeiro e vou colocar isso no tiktok ou sei lá no instagram vai ser algo que faz parte do dia a dia do estudante ele não vai ter resistência a fazer isso né tem o padlet que é um recurso bem interessante que permite a gente criar um mural onde a gente consegue fazer texto com foto vídeo link tudo que vocês possam pensar e aí os estudantes podem fazer comentários em cima das produções dos outros né então é criado uma espécie de portfólio bem interessante tem o Khan Academy que eu apresentei como um exemplo de sala de aula invertida o Mentimeter que é o que eu utilizei ali pra fazer aquela nuvem de palavras né perguntando o que que era ensino híbrido tem o Kahoot também que é uma proposta gamificada de perguntas e respostas pontuadas né então a cada pergunta tem uma pontuação isso gera uma dinâmica bem interessante com os estudantes eles gostam bastante de promover essa disputa e tem vários outros recursos que são interessantes né a gente tem por exemplo o apoio aprendizagem que eu vou até abrir aqui pra vocês que é um recurso que vai trazer essa questão das habilidades essenciais que eu estava falando então eles vamos ver se abre eles fazem um mapeamento das habilidades essenciais a serem trabalhadas ao longo desse ano é um recurso bem interessante eu recomendo que vocês entrem é gratuito tá gente ele vai trazer aqui por exemplo diretrizes de o que fazer né nesse retorno quais são as habilidades prioritárias que devem ser trabalhadas falando sobre essa questão de contínuo curricular tem um outro site muito interessante pra vocês que é o edocente.com.br tá que é das editoras Ártica Saraiva e Cipione aqui vocês tem acesso a vários recursos vejam nessas opções aqui em cima tem todos os livros que foram aprovados nos últimos PNLDs pelas editoras aqui então vou selecionar aqui opa dos anos finais tá vamos abrir aqui anos finais e aí vai aparecer aqui todos os livros de biologia de matemática a gente pode filtrar aqui pelo componente curricular vou pegar aqui de biologia que tá por ordem alfabética e vai aparecer aqui todas as obras que foram aprovadas de biologia tá certo e a gente vai ter acesso ao livro do professor tá pessoal não divulguem isso para os alunos porque já vem com tudo resolvido tem propostas de avaliação tá aqui ó com os gabaritos tem o livro em si tem objetos educacionais digitais que são áudios vídeos e tudo mais né tem plano bimestral que podem ser adequados então por exemplo plano bimestral deixa eu botar para aparecer aqui ó plano bimestral eu vou pegar aqui matemática telare sétimo ano tá certo vai aparecer aqui a proposta para o quarto bimestre né do plano de desenvolvimento do sétimo ano então já tá tudo feito aqui com as habilidades vocês podem baixar esse documento e fazer a ressignificação dele né as adequações para o seu contexto de trabalho já tem mapeado os objetos de conhecimento as habilidades que vão ser trabalhadas proposta de acompanhamento tá certo além disso a gente vai encontrar também as fichas de acompanhamento que tem todas as habilidades previstas para serem trabalhadas naquele ano né então sétimo ano tem lá todas as habilidades de matemática todas as habilidades de biologia tá certo tem proposta de projeto integrador que é para trabalhar com outras áreas de conhecimento então muitas vezes a gente lança uma atividade para os estudantes só da nossa disciplina e a gente esquece que são várias disciplinas né e que a gente pode propor uma atividade em conjunto com outro professor isso pode ser e isso vai fazer mais sentido para o estudante também tem proposta de sequência didática né que são planos de aula vou pegar aqui só para mostrar para vocês novamente telares né do matemática e tem aqui um plano de aula com duração de aulas a referência ao capítulo né que está sendo trabalhado no livro independente de adotarem ou não essa obra está aqui à disposição de vocês tá os objetivos de aprendizagem o material que é necessário para ser utilizado nessa aula e aí vem o detalhamento sobre o desenvolvimento da aula tá certo aqui ele está falando sobre sequência numérica depois lá no final vai ter a proposta de aferição né da aprendizagem com questões para vocês trabalharem e um outro recurso muito muito bacana para vocês professores é esse aqui monte a sua prova tá tudo isso aqui está disponível gratuitamente para vocês vocês podem filtrar aqui já está filtrado por biologia mas está ensino médio deixa eu botar aqui anos finais vamos lá vou pegar de matemática vamos lá matemática vamos ver se aparece não está aparecendo problemas técnicos né pessoal a gente está passando por uma atualização na plataforma e pode ser que isso esteja influenciando a gente está migrando a plataforma para outro servidor tá vai aparecer aqui as questões e a gente vai selecionando as questões e vai ficar aparecendo aqui embaixo deixa eu atualizar aqui para ver se aparece e aí a gente vai selecionando apareceu ensino médio só para exemplo mesmo vamos lá eu vou selecionando eu clico nessa nessa questão aqui e clico nesse mais tá certo eu já tinha selecionado em outra formação exemplos de língua portuguesa né ó uma 15 aí eu vou pegar essa aqui também é legal tá é depois essa aqui vamos supor que eu esteja fazendo isso com critério tá gente peguei essas questões aqui e clico aqui em imprimir tá aí vai gerar uma nova uma nova página com uma prévia da prova que vai ser feito o download tá eu posso editar ou simplesmente eu posso aqui dar a opção de prova baixar a prova em Word no documento Word que vai permitir a edição também e o download do gabarito tá então ao clicar aqui é feito o download do documento a gente clica em cima e vai aparecer ali as questões com os gráficos né tudo isso já pronto pra vocês com referência já a PNCC com a segurança de que está sendo trabalhada aquelas habilidades específicas então muitas vezes a gente perde muito tempo procurando essas questões e e aí isso acaba sendo um tempo perdido e aqui a gente consegue ter acesso a essas questões tá vendo ó inclusive essa questão aqui envolve bastante já aspecto da matemática também né pra gente perceber como as áreas o conhecimento ele é interdependente tá certo além desses recursos como eu comentei ali do aprendizagem ativa apoio à aprendizagem temos então o e-docente que é e-de-escola-docente tudo junto né .com.br deixa eu mostrar novamente aqui ó e-docente.com.br e-docente.com.br tá certo então fica aqui essa dica pra vocês e aqui vocês vão ter acesso então aos anos finais as obras literárias no caso os anos iniciais tá tem que selecionar a opção correspondente e aí a gente vai ter também a indo pra página errada outros recursos que são bastante úteis que seria a escola digital tá aqui a escola digital que vai apresentar uma infinidade de recursos né roteiros de estudo planos de aula cursos para serem realizados tá certo tudo isso também disponível gratuitamente temos o planeta biologia que é focado especificamente em biologia que vai trazer conteúdos de ciências né dos anos iniciais ideias sustentáveis para ser trabalhada com os estudantes questões relacionadas ao mundo animal anatomia tá então o FET que é a segunda opção ali ó PHET é um recurso bem interessante para matemática e biologia porque tem vários simuladores né então a gente consegue navegar por exemplo por dentro do coração imagens tridimensionais muito legal recomendo que vocês acessem é um recurso da Universidade do Colorado dos Estados Unidos mas tem vários recursos em português tem o portal do professor do MEC que é um excelente repositório né tem recursos bem variados jogos planos de aula vídeos textos enfim muitos recursos acessem tudo produzido por professoras da rede pública então é bem dimensionado para o nosso trabalho tá na rede pública é e tudo também disponível gratuitamente tem o domínio público que tudo que perdeu direito autoral entra em domínio público né então tem todas as obras do Machado de Assis por exemplo aqui para quem gosta de ler é um ótimo não só isso né mas tem é uma ótima alternativa tem o Rived que é da Federal do Rio de Janeiro que vai trazer também vários conteúdos de biologia de matemática eu acabei não falando mas tem o remate da Federal do Rio Grande do Sul também que vai trazer objetos né de conhecimento de aprendizagem específicos para matemática tá então esses recursos todos vão estar aí e para fechar eu gostaria de apresentar para vocês um planejamento como seria então um modelo de sala de aula invertida tá certo a proposta aqui é para o oitavo ano e trouxe um exemplo de ciências da natureza tá a cargo horário seria de 20 horas e os objetivos de aprendizagem seria identificar os diferentes tipos e fontes de energia a partir de experimentos da análise de recursos encontrados na internet e por meio da construção de um produto final que os classifique o objeto de conhecimento seria fontes de tipos de energia e aqui são as habilidades que vão ser trabalhadas tá certo que estão identificadas na BNCC além disso seria possível trabalhar nessa proposta aqui de aula aspectos também da geografia da história da matemática e de linguagens tá poderia ser tudo junto ou somente uma dessas áreas juntas com essa proposta de ciências só pra frisar novamente que a gente pode se juntar com o professor e fazer uma proposta isso não precisa ser em todas as aulas óbvio mas a gente pode estimular essa essa colaboração entre colegas pra propor uma atividade que seja mais efetiva que mostra pro estudante a relação entre as áreas de conhecimento então vejam vocês fontes e tipos de energia como é que a energia é medida em kilowatts né como é que é o relógio da sua casa ele é analógico ou digital ele gira no sentido horário ou anti-horário né enfim como é que é feita a linha de transmissão como é que é feito o cálculo do preço da energia como é que é a porcentagem de distribuição energética no país qual é o estilo predominante né enfim são elementos que fazem parte aí do dia a dia de todos que são bem interessantes de serem estudados aí vem aqui a proposta em si que seria uma planilha né uma tabela dividida em três colunas na coluna da esquerda eu faço a distribuição da carga horária e da modalidade se é síncrono ou assíncrono ou seja se tem interação em tempo real ou não tá na coluna do meio a proposta de atividade em si e na coluna da direita a questão de diretrizes e objetivos tá então a gente começa com um desafio com uma experiência pensando lá no modelo de pensamento orgânico né e a a ideia é estimular nos estudantes uma reflexão sobre como a energia faz parte do nosso dia a dia né a gente vive no sistema solar e esse sistema permite que a vida exista na terra devido às condições específicas né sem o sol não há vida certo é então sol traz energia pra minha vida é uma coisa que todo mundo fala mas não para pra pensar na significância realmente que tem essa frase aí tem outras né nescau energia que dá gosto fazendo uma propaganda né mas nosso corpo precisa de energia também né pra ter vida que tipos de energia você conhece só pra ele começar a pensar que a energia é um conceito bastante amplo né você acha que é possível acender uma lâmpada sem eletricidade e acender uma lâmpada com as mãos então eu trago aqui foi feita uma curadoria de vários vídeos que mostram experiências relacionadas à questão energética eu peguei esses vídeos de um canal no youtube do youtube educação que se chama manual do mundo do iberê tenório é um cara fantástico assim traz várias dicas bem interessantes uma linguagem bem acessível para os jovens eles gostam bastante então ele traz aqui um exemplo de como acender a lâmpada sem utilizar a energia elétrica tá acender a lâmpada com a mão no caso ele traz uma experiência de produzir uma mini usina eólica uma mini usina elétrica então o estudante ele vai imagina o estudante do oitavo ano acendendo uma lâmpada com a mão ele vai querer postar isso na rede social né ele tá aplicando conceitos que são importantes para a questão ali do objetivo de aprendizagem que a gente planejou então feita essa experiência e essa reflexão por parte do estudante a gente começa a afunilar vem a segunda etapa onde ele vai então fazer uma pesquisa ele vai pesquisar sobre as possibilidades energéticas existentes e selecionar imagens textos vídeos ou qualquer outro recurso que ele desejar que fala sobre esse tema estudado tá então ele vai ver que existe energia elétrica hidrelétrica nuclear termoelétrica eólica solar enfim né várias fontes de energia renováveis e não renováveis ele vai perceber isso na terceira etapa a gente solicita que ele crie baseado nessa experiência que ele fez e nessa pesquisa que ele crie um texto ou um vídeo ou um infográfico ou uma maquete ou qualquer coisa que ele quiser o recurso que ele quiser que explique e relate sobre a fonte e o tipo de energia que ele escolheu então vamos supor ele gostou do menino do vento lá né o filme do Netflix energia eólica e aí ele quer falar sobre isso então ele vai explicar né num texto ou num vídeo que ele vai gravar num infográfico enfim como funciona essa energia que ele escolheu tá certo e aí vem para que esse produto seja próximo do que é esperado por nós é importante que a gente faça perguntas norteadoras então nessa produção deve responder algumas perguntas por exemplo qual é a fonte de energia do recurso escolhido como a energia é usada descreva as principais características observadas dê um nome para cada grupo de energia é possível categorizá-las então é preciso que ele responda algumas perguntas né justamente para que essa produção seja próxima do que nós esperamos tá vem a quarta etapa que é o momento de apresentação dos alunos que vai envolver então um momento síncrono né um momento de interação então eles vão fazer a apresentação isso pode ser feito presencialmente ou por videoconferência no caso de alunos que não têm acesso à internet eles podem fazer isso por carta tá essa apresentação pode ser o texto em si né a gente vai trabalhando de acordo com o contexto que nós temos vem a próxima etapa que seria a quinta que é a etapa mais longa de aprofundamento aí que eles vão fazer as atividades do livro didático né ou as atividades impressas ou eles podem fazer essas atividades no Khan Academy tá certo tem lá o foco específico né pra essa essas habilidades que precisam ser trabalhadas em seguida vem a sexta etapa que seria a parte de aula expositiva onde nós professores faremos então a nossa cátedra né explicando os principais conceitos que envolvem fontes e tipos de energia isso é no caso de conexão à internet no caso de baixa conexão a gente pode fazer áudios explicando e pros alunos que não tem acesso à internet a gente pode fazer uma síntese né do que tá sendo colocado num texto ou num infográfico que olha mostra pro aluno quais são os principais conceitos que estão sendo trabalhados ali tá e por fim na última etapa a gente faz a questão da aferição da avaliação a gente precisa ter uma devolutiva né pra saber se realmente isso foi produzido então a gente vai ter ali a experiência vai ter o trabalho de pesquisa criado por eles a apresentação a gente vai ter várias evidências mas é preciso fechar esse ciclo com uma aferição e a gente pode fazer também uma atividade no no Carruth por exemplo no caso de conexão ou pode ser simplesmente um teste mesmo né perguntas de múltipla escolha uma resenha no caso de não tem conexão faça uma resenha então sobre os principais pontos que você observou né desde que nós tenhamos essa devolutiva tá certo então esse seria um exemplo de planejamento e pra fechar eu gostaria de lembrar que aprendizagem ativa não é sinônimo de vídeo online não é substituição do professor com vídeo não é curso online né e o estudante trabalhando sem estrutura ou orientação muito pelo contrário aprendizagem ativa gente é a proposta de construção do conhecimento onde o estudante seja corresponsável por esse processo nós professores responsáveis pelo ensino estudante responsável pela aprendizagem então é um estímulo a autonomia do estudante valorizando o que ele já sabe levantando os conhecimentos prévios né muitas vezes a gente tá falando sobre algo em sala de aula e a gente não pergunta não estimula o que o estudante já sabe sobre aquilo e eles se sentem empoderados quando são ouvidos né então é um sinônimo de trabalho com orientação com acompanhamento né fazendo a adequação dos recursos de acordo com os estilos de aprendizagem então essa é a proposta de trabalhar com as metodologias ativas em específico aqui a questão do ensino híbrido e os seus modelos tá bem então pra fechar eu gostaria de deixar uma frase aqui do Jean Piaget novamente né que o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram se nós queremos ter resultados diferentes nós precisamos ter abordagens diferentes se nós plantamos somente feijão nós vamos colher somente feijão né então é preciso diversificar justamente pra atender a essas mudanças que estão em curso no mundo tá certo temos aí um ano de 2021 com bastante desafio mas a exemplo do que ocorreu do que ocorreu em 2020 nós professores fazemos a diferença isso ficou bastante evidente e eu acredito muito no poder que a educação tem de transformar sociedades né existem vários exemplos mundo afora que mostram que quando há um investimento sério e bem direcionado na educação é isso surte muito efeito tá certo então gostaria de agradecer aqui a atenção de vocês aqui estão as referências que foram utilizadas nessa apresentação como eu disse eu vou compartilhar essa apresentação tá com a secretaria e aí elas podem caminhar pra vocês porque aí tem o link de todos os recursos que foram apresentados tá muito obrigado e agora eu fico disponível aí pra perguntas dúvidas questionamentos críticas bom a gente tem a agradecer Camil por ter compartilhado esse conhecimento com a gente tá a metodologia ativa realmente o aluno é o protagonista né da aprendizagem dele que bom que é assim e vou concordar contigo Camil que que os nossos professores eles se ressignificaram muito durante a pandemia e é muito importante as trocas de experiências que a gente faz com professores como você tá agradecemos muito a presença vamos deixar aberto pra se aparecer alguma alguma pergunta é se alguém quiser questionar o professor Camil fica aberto fiquem à vontade se não quiser fazer agora pode fazer também por e-mail por whatsapp sem problema algum tá pessoal vai estar ali no final da minha apresentação é a proposta como eu comentei se me permite é não é fazer isso uma rotina tá pessoal eu acredito que essas abordagens elas devem ser implantadas sempre na medida do possível a gente precisa buscar alternativas pra tornar o processo mais atrativo a gente tá sofrendo muito na escola não só no Brasil tá mas tá sofrendo muito com o desinteresse dos estudantes porque o mundo da internet acaba sendo muito mais atrativo pra eles então é preciso que a gente assimile algumas dessas mudanças e faça com que eles percebam que esse conhecimento que tá sendo desenvolvido na escola é essencial pra vida deles independente da profissão que vai ser seguida ou de como ele vai atuar na sociedade nosso papel como formador é de tornar a sociedade uma sociedade mais justa mais saudável né então é preciso fazer essas atualizações na medida do possível nós que agradecemos Camil a oportunidade que a gente teve de trocar experiências de trocar saberes e ressignificar os nossos também contigo eu acredito que foi muito boa explanação eu tô compartilhando os comentários do nosso do nosso grupo de professores vou deixar o agradecimento em nome de toda a secretaria do grupo de professores que ouviu a sua explanação que foi excelente tá e deixar o convite aí pros professores porque a gente tem amanhã de novo né Camilo temos e que vai acompanhar novamente o outro grupo de professores também vai ter oportunidade de trocar experiências contigo também bom muito obrigada Camilo eu que agradeço pessoal um ótimo dia pra vocês tchau 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 tchau